Não há quem não se sinta acuado, com medo dos bandidos. Principalmente nos pontos de ônibus. Às vezes a gente precisa pegar ônibus na rodovia, tem a S010. São locais mais visados por eles porque não tem policiamento e não tem iluminação. As câmeras de segurança que tem aqui parece que não estão funcionando. E nós temos necessidade disso. E o que está faltando para vocês aqui? Mas policiamento mesmo, policiais na rua que possam, principalmente em centro comercial, que o pessoal normalmente vem para gastar, está com dinheiro e o bandido se vê em uma oportunidade de roubar mesmo. Os casos que acontecem no município da Serra justificam o sentimento dos moradores e comerciantes da região. No último dia 5, uma diarista de 47 anos foi atingida por tiros quando saía de um bar no bairro São Marcos 3 e acabou morrendo. Além dela, outras três pessoas foram atingidas. Nessa semana, exibimos vídeos em que criminosos ostentam armas no meio da rua em bairros do município. Nós estamos no cascato, a rua da escola, a rua da escola, a rua da escola. O cascato está aí, os crios, como é que está? Os crios estão acima, né? Já no bairro Mata da Serra, os moradores se viram obrigados a desembolsar o próprio dinheiro para pagar segurança particular. Foi a saída que encontraram para inibir um pouco a ação criminosa no local. Nós sofrimos muito ataque aqui dentro do bairro, né? De assaltos diretos, celular, carro. Alguns comerciantes já saíram do bairro e mudaram para outro lugar. Então, nós contratamos uma empresa de vigilante. Hoje, nós já temos 210 famílias que pagam essa segurança. Na opinião desse especialista em segurança, uma ação como essa se dá pelo desespero da comunidade em ter mais segurança. Mas é obrigação do Estado oferecer segurança pública. Nós temos efetivamente um serviço público, mas nós temos que muitas vezes complementar, talvez por uma lacuna institucional, com um serviço particular. O grande problema disso acontecer com a segurança pública é que o poder de violência, o poder de combater a violência através da violência, ele é exclusivo do Estado, segundo a lei, segundo o nosso ordenamento jurídico. E pela própria questão da logística e da dinâmica de atuação com segurança pública, fica muito complicado você repassar esse papel para o setor privado. Ainda de acordo com o especialista, medidas efetivas precisam ser tomadas. Porque quem mais sofre com isso é a população. Talvez uma mudança no sistema de segurança pública, no pensar a segurança pública no Brasil, com uma incrementação das atividades de inteligência, com uma incrementação de outros papéis estatais. Porque a segurança pública perpassa também pela saúde, pela educação, pela presença efetiva do Estado. Quando o Estado é ausente, esse Estado, eu digo como ente público geral, esse espaço é ocupado por criminosos. E quando ele é ocupado por criminosos, as pessoas, o cidadão, passa a ter que recorrer a outros meios de segurança, como é esse caso colocado aí, exemplificado por você, de Mar da Serra. Policiamento que não tem. Aí a gente fica realmente com medo de ficar sozinha, certas ruas. As ruas, os bairros da Serra são muito distantes uns dos outros. E nessa travessia também é perigoso. Refém da criminalidade aqui, principalmente na Serra, vejo.